Estádio Birajara Medeiros em Cornélio Procópio recebendo um bom público. Daí o Júlio Ortim, Sertanópolis, adentrando o gramado. E a festa para receber o PSTC Procopense. E a bola rolando em Cornélio Procópio. Falou o Renan, de calcanhar, Rodrigo Santos, ajeitou, bateu! Luiz Antônio no rebote, Knife para Ivan. É o levantamento para a área, Andrezinho de cabeça! Gol! Andrezinho de cabeça! Cruzamento de Ivan pela direita. E o pequenino Andrezinho no meio da zaga do PSTC. Tocando no cantinho do goleiro Luiz Antônio. Comecinho de jogo. 1 a 0, Júlio Ortim, Sertanópolis. Olha o Knife novamente. Olha o Knife, bateu Luiz Antônio. Lucão, no meio da zaga. Escapou, Lucão vai pintar o gol. Chega a tira da zaga. Torcedor na arquivancada. E a charanga do PSTC. Bola levantada para a área. Toque de cabeça. Juninho pegou a sobra. Luiz Antônio! Ivan, aí no levantamento. Olha o Wesley, a bola encobriu o travessão. Boa chegada do Wesley. Olha o Rodrigo Santos na bola. O desvio é escanteio. E começa o segundo tempo. Olha o PSTC. Quero gol de empate. Pede por 1 a 0. Olha o cruzamento. Tadeu fechou bem o ângulo. Aí o Pimba para a bola. Cobrança o desvio do Ivan. Subiu. Tadeu vai para a bola. Que perigo. Aí o técnico Carlos Sérgio da Junior Team. Renan ajeitada. Negrete bateu. Luiz Antônio sem rebote. Renan. Na jogada individual. Limpou o lance. Olha a sobra. Renan chegou batendo para fora. E acabou sentindo ali num choque com o Luiz Antônio. De novo. Chegou o Knaif para o meio. A sobrada de bola para o Renan. Olha o Pimba. Ele bate bem. Olha o Pimba de longe. Ponta de dedo do Tadeu. Em outro chutaço do Pimba do meio da rua. A escanteio para o PSD. Certo do pressão. Toque de cabeça. Tadeu de novo. Defesa espetacular. A área no canto. Na furguilha. Ao contra-ataque da Junior Team. Rodrigo Santos. Dançou para lá, para cá. Vai pintar o gol. A batida. Luiz Antônio para a defesa. A charanga do PSDC. Vai tocado aqui na direita. Ih, rapaz. A foto já tem cartão para o Paraíba, hein. Cartão vermelho para o Paraíba. Contra-ataque novamente com o Knaife. Vai chegando. Renan. Andrezinho. Vai pintar o gol. Cruzamento para o Knaife. Vai pintar o gol. Inacreditável gol que perdeu. Knaife, cara, cara. Escanteio para o PSDC. Bateu fechado. Tira, Tadeu. Olha o Pimba. Grande jogador o Pimba, hein. Vai bater. E bateu. Pão. Tadeu de dedo novamente do Tadeu. A bola tinha endereço certo e desviou no Wesley. A pita Jonathan Andrade termina o jogo em Cornélio Procópio. PSDC Procopense 0, Junior Team. Setanópolis 1.